Vereadores e representantes do Hospital Pio XII do GAC se reuniram para discutir as dificuldades que as instituições têm enfrentado para manter os atendimentos custeados por repasses do SUS. O encontro foi promovido pela Frente Parlamentar em Apoio ao Paciente Oncológico Cardiológico, com o objetivo de propor alternativas para o problema. Estiveram presentes os vereadores Dr. José Cláudio, Amélia Naomi, Júnior da Farmácia e Milton Vieira Filho, integrantes da Frente, além dos parlamentares Dulce Rita e Fernando Petite, que também participaram da reunião. Segundo dados apresentados, tanto o Hospital do GAC quanto o Pio XII acumulam um déficit de R$ 1 milhão mensais, sendo que 80% dos atendimentos das duas instituições são provenientes do SUS. O vereador Dr. José Cláudio, que encabeçou o encontro, reforçou a importância de discutir meios para buscar recursos para as entidades. Uma saída seria a partir de emendas parlamentares. Os números foram mostrados, tanto pelo Pio XII quanto com o GAC, tem um déficit mensal em torno de R$ 1 milhão. Então, o objetivo da Frente, além de um apoio político para os hospitais Pio XII e GAC, também buscar recursos financeiros para equilibrar essa conta. Porque são hospitais de extrema importância no tratamento do câncer e cardiológico na cidade e para manter essa alta qualidade precisa do recurso. A vereadora Dulce Rita argumentou a necessidade da união de esforços para captar recursos para as entidades. Ela também criticou os valores pagos pela tabela SUS, que é usada como referência para o pagamento dos atendimentos realizados pelo GAC e Pio XII. Fazer uma abordagem no âmbito, acho que é âmbito nacional, como vereador ou como deputados estaduais, fazer uma campanha a nível nacional para melhorar essa tabela SUS, porque essa tabela SUS é ridícula, ninguém tem preocupação com isso, sabe? Como que é essa? É só cobrar, cobrar, cobrar as entidades que estão na ponta da linha, sem recurso, você vê os procedimentos, nós acabamos de ver o ridículo que são pagos pelo governo federal. Também preocupado com a situação, Fernando Petit elogiou o trabalho da Frente Parlamentar em apoio ao paciente oncológico e cardiológico e frisou que o diálogo político é um dos caminhos para alterar a situação financeira das entidades. Essa Frente Parlamentar, criada pelo doutor Zé Cláudio, tem como objetivo de a gente criar conversas junto com deputados, com o governo do estado, para que a gente possa trazer emendas parlamentares e diminuir esse déficit, já que todo joseense, todo cidadão da região, conhece muito bem tanto o trabalho do Pio 12 como do GAC, excelente, né? São referências tanto na oncologia como na cardiologia. A diretora técnica do Pio 12, Marcele Sá, afirma que o apoio do poder público é essencial para que o hospital possa dar manutenção aos atendimentos tão importantes para quem depende desse serviço. Para que nós possamos continuar fazendo um excelente trabalho, nos mantermos como referência que somos, atender a todos os infartos da cidade, todas as cirurgias oncológicas e quimioterapias em adultos, é muito importante uma reunião como essa em que viabilize, porque os números mostram que nós temos um déficit de aproximadamente um milhão por mês entre aquilo que o SUS gasta no Pio 12 e aquilo que ele nos paga no final do mês, né? Então, hoje nós provamos com os números que sem essas ações, sem essas emendas, sem essa união entre pessoas bem intencionadas na política, nós não vamos conseguir a sustentabilidade, que é a nossa vocação de continuar fazendo o nosso trabalho com excelência. A Frente Parlamentar em Apoio ao Paciente Oncológico e Cardiológico foi criada em 2021 com o objetivo de debater e buscar soluções para garantir o atendimento digno e promover políticas públicas na área. Essa foi a quarta reunião do grupo, que é formado por dez vereadores-membros. Outros debates realizados pela Frente abordaram o impacto da pandemia nos atendimentos da saúde, a busca de estudos clínicos para o setor e a prioridade de atendimento para quem convive com essas doenças.